Bom dia a todos, meu nome é Alex Sandro Silva Rodrigues, esse é o meu lado do servidor Glossy Neipzol, agora são 9 horas e 40 minutos. Hoje vamos realizar o sorteio do edital número 11 de 2019, curso Moodle de Lovelace, curso de programação Python, segunda chamada de meninas para a carreira da computação. No presente edital, no item 6.1, que trata do sorteio, diz assim, na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante sorteio eletrônico, sendo facultada a participação do candidato para a realização do sorteio. Nesse edital, nós tivemos 14 vagas destinadas para alunos do IFES, curso de ensino médio técnico superior, 22 vagas para público externo e 4 vagas para pessoas com deficiência. Nesse vídeo, nós vamos realizar o sorteio para público externo, que foram 22 vagas. Então, vamos à realização do sorteio. Agora, nós vamos gerar a lista. Aqui está a lista da primeira chamada, até a posição 22, e depois, na sequência, a lista de espera. No final, nós temos aqui uma semente que é utilizada para fins de auditoria. Lembramos que a classificação do candidato fica condicionada à posterior análise dos documentos. Agora, às 9h42, damos por encerrado o sorteio.